Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast do Central Comics, a entrevista possível com, hoje, com um convidado muito especial, porque é um assunto que não estamos muito muito habituados aqui a falar no Central Comics, que é um jogo de tabuleiro, mas que toda a gente gosta, e só não falamos porque, olha, não conseguimos falar de tudo, mas posso dizer que isso mude a partir de agora, comigo, para uma conversa muito interessante, o Rudolf Lopes, o diretor de marketing da Devir. Olá, Rudolfo, muito bem-vindo e muito obrigado por ter aceitado este convite. Obrigado, Will, e pelo convite, e por nos terem se lembrado de nós dos jogos de tabuleiro, porque já falam de nós tantos da parte da banda desenhada. Sim, não falamos porque, olha, neste momento os jogos de tabuleiro não são assim tão baratos quanto isso, e é difícil acompanhar, embora até tenhamos aqui um ou dois novos membros do Central Comics que gostam muito só de tabuleiro e que gostavam de falar, mas o problema é um problema mais financeiro que outra coisa, e portanto é complicado falar, mas é com muito gosto que gostava de falar contigo um bocadinho desta vertente, desta cultura que eu acho que está a subir nos últimos anos, tem subido exponencialmente, é com frequência que eu vejo agora, principalmente na época do Natal, lojas com paletas no meio das lojas cheias de jogos de tabuleiro, que era uma coisa que não se via há três anos, se calhar só nos últimos dois anos para cá é que vejo grandes superfícies e lojas como a FNAC a terem paletas e paletas de jogos espalhados pelas lojas e pelos corredores à venda, e portanto costumam vir aqui um grande entusiasmo muito, muito recente, e lembrei-me que podíamos ser muito interessante também falarmos um bocadinho sobre esta cultura, não é? Claro. Eu acho que é um fenómeno que até, se calhar, explodiu mais há cerca de cinco anos, aproximadamente. Foi crescendo lentamente antes disso, e nos últimos cinco anos realmente houve um grande boom pela procura, pelas produções nacionais, toda a exportação e a importação dos jogos de tabuleiro, também tem acontecido. E deixa-me descortar contigo que em termos do preço, acho que consegues encontrar um jogo de tabuleiros ou de cartas interessante, desde R$ 9,99, realmente até, se calhar, preços bem mais exabitados. Pois, eu não digo que eles são caros, o problema é conciliar às vezes com outros, no meu caso com a Bandazinhada, no caso de outros colaboradores de Central Comics com os outros gastos deles, não é? Portanto, só comprar mais que mais partilheiros. Uma coisa é encostar, outra coisa é encostar ao ponto de comprar um, dois jogos por mês. E, portanto, obviamente que há jogos baratos, ainda agora comprei há pouco tempo Carcassonne, que não é um jogo caro, é um jogo barato, e obviamente que depois há jogos que já lá mais para cima, mas há quem diria isso para os jogos de vídeo, e é uma caixa com um disco e pouco mais, não é? E, portanto... Sim. E, muitos meses depois, foi preciso estar a 50% ou a 25% e, dois anos depois, está no caixote das pechinchas, não é? Exato. Uma questão de perspectiva, exatamente. Mas, por exemplo, falando do Carcassonne, é um jogo clássico, espectacular, tem um bom preço para o nosso mercado, sem dúvida alguma, e é um jogo muito fácil de começar a entrar e a jogar com dois jogadores ou até um grupo maior, até cinco, seis jogadores. Por isso, funciona muito bem, é um daqueles nossos best-sellers de cada casa. Claro. Olha, não sei há quanto tempo é que estás na Devir, mas eu queria saber como é que foi a evolução do mercado no jogo estabeleiro, desde que entraste para este meio e até aos dias de hoje, não é? Eu estou na Devir desde 2010. Já faz um tempinho. Eu acho que evolução, eu acho que todo o mercado geek, não é, levou uma grande evolução nos últimos anos. Acho que aquela ideia que nós tínhamos que os produtos que eram considerados geek, como os videojogos, como a Banda Senhora, como os jogos tabuleiros, todas essas coisas, o anime, os mangás, foi tudo sendo desmistificado como sendo mais uma forma de lazer, mais uma forma das pessoas se divertirem, mais uma forma das pessoas se divertirem. E à medida que a geração que cresceu mesmo com esses hobbies, foi-se tornando adultos, a passagem para novas gerações ficou muito mais facilitada. Um programa como estamos a ter agora aqui, há 10, 15 anos atrás, se fizesse muito difícil, porque se calhar não havia um público que estivesse a ouvir com tanta atenção. Então, acho que isso foi uma evolução muito prática, não é, muito orgânica, de desmistificar o que é que é um jogo de tabuleiro e o que é que é ser geek e gostar de jogos de tabuleiro. Eu acho que hoje em dia qualquer pessoa, então, se pode considerar como um geek, se gosta de ler uma banda desenhada, jogar um jogo de consola, ou jogar um jogo de tabuleiro de vez em quando, ou ir ver um filme de Star Wars, uma coisa assim, do género de super-heróis, então vai-se considerar geek. Não, acho que passou a ser massificado. Sim. E porque as pessoas realmente perceberam o valor destas formas de lazer. Sim, agora é um bocadinho já mais aberto que o que era antes. E tu falaste aqui nos últimos 5 anos, porque estes últimos 5 anos é que achas que a evolução andou mais rápido. Eu acho que, nesse sentido, a devia ter muito a ver com isso. Eu acho que, há cerca de 5, 6 anos atrás, nós percebemos que o mercado estava a crescer. Da mesma forma que há uns anos atrás também percebemos que o mercado estava preparado para voltar a ter os mangás em português, por exemplo, também começámos a lutar por isso. Também foi a mesma situação de termos observado que o próprio mercado português já estava mais receptivo aos jogos de tabuleiro, aos jogos de tabuleiro moderno, como nós o chamámos. E acho que começámos a ter mais foco nisso e a ter mais atenção na maneira como os que estávamos a comunicar e a tentar comunicá-lo para realmente um público algo maior, mais generalizado e não só aquelas pessoas que já conheciam o hobby, que já faziam parte dessa cultura. O facto de depois termos umas licenças que realmente ajudam, e jogos muito importantes que ajudam a dinamizar toda essa quase evangelização de jogos de tabuleiro, também obviamente que foi muito útil porque juntou-se útil ao agradável. tínhamos a vontade, tínhamos as ferramentas, tínhamos o know-how e então começou-se a traçar um caminho para realmente levar os jogos de tabuleiro a todas as casas, porque fazem mesmo falta em todas as casas e isso viviu-se nos últimos anos. E achas que a evolução dos videojogos também influenciou essa alteração no mercado? Até porque alguns videojogos também são adaptados para jogos de tabuleiro. Eu acho que uma coisa não está totalmente dependente da outra. Houve videojogos que foram adaptados para jogos de tabuleiro e vice-versa, até já existe KT, Carcaçón e mais umas quantas coisas do género, também que se pode jogar na consola, também se pode jogar em dispositivos móveis. Eu acho que foi uma evolução natural e uma coisa não invalida a outra, porque é jogar. Jogar é jogar. E acaba por ser, eu por exemplo, às vezes utilizo este exemplo. Se formos a ver a questão dos videojogos, as pessoas achavam que as pessoas eram sociais e coisas assim no género. Se repararmos hoje em dia, a maior parte dos jogos são online. Então são jogos em que temos que estar em interesse com outras pessoas. Deu um full circle. Sim, embora nos videojogos online nós não estamos propriamente com outra pessoa ao nosso lado. E muitas das vezes, e por exemplo agora estou viciado num jogo que é o Windjammers 2, que é um jogo de... que é uma sequela de um jogo de 1994 das arcadas, que é de um risco voador, de um frisbee que se atira de um lado para o outro para se tratar na baliza do adversário. E eu estou viciado naquilo porque é um jogo que jogo partidas rápidas, em 5 minutos faço uma partida ou duas e depois posso parar. E estou sempre para jogar online com adversários que nem sequer falo com eles. Aparece lá o nick, nem aparece o nome verdadeiro. Não há interação nenhuma pessoal, digamos. É quase como se fosse uma AI, só que sabemos que é outra pessoa que está do outro lado. Portanto, não altera-se tanto quanto isso. Na minha opinião. Sim, sim. Mas essa diferença do... é quase como se fosse uma AI, faz muita diferença na maneira como tu vais jogar e da maneira como tu interages com o teu próprio jogo. Isso é, até porque um AI ou um IA, ele joga praticamente a mesma coisa. E eu sempre que estou com um adversário diferente, eles têm uma maneira diferente de jogar. O que é... E tens que adaptar. Exatamente. Eu diria que é a mesma coisa de todas as vezes que vais jogar, vais jogar com uma inteligência artificial diferente. O que no fundo transmite-se como seres humanos diferentes. Os jogos hoje em dia online, muitas das vezes estão a falar com... Temos amigos, temos equipes de amigos, estamos a falar com o microfone, com os escutadores, estamos a comunicar com eles, estamos a coordenar com eles. Então acaba por ser sempre um ato sociável. Acaba por ser exatamente a mesma situação de que antigamente tínhamos que visitávamos a casa uns dos outros para ir jogar consola e estávamos lado a lado com o seu comando a jogar e a comunicar aos outros. Vai para aqui, vai para lá. E isso foi substituído pela questão da internet facilitar, estamos realmente a fazer exatamente a mesma coisa e os amigos estarem a muitos quilômetros de distância ou até mesmo em países diferentes. No fundo, continua a ser um ato social, as pessoas continuam a procurar interação social, a ter contato humano, mesmo que seja através da tecnologia. A tecnologia, apesar de nós sermos distribuidores e criadores de jogos de tabuá, não é de jogos analógicos. A tecnologia não precisa ser uma coisa má para nós. Antes, pelo contrário, nós agora estamos a utilizar a tecnologia para falar sobre jogos de tabuleiro. Temos um canal de YouTube onde temos tutoriais a ensinar as pessoas a jogar os nossos jogos. Então, a tecnologia nesse sentido pode e deve ajudar-nos bastante a ultrapassar algumas barreiras que seriam possíveis há uns anos atrás. Como é que conseguimos chegar a tantas, tantas pessoas a explicar um jogo, uma novidade que vamos ter, se não fosse através do YouTube? Não conseguimos. Era muito complicado mesmo. E mesmo assim, às vezes temos algumas dificuldades para conseguir chegar ao máximo possível de pessoas. Mas, voltando à questão, eu acho que as duas situações coabitam muito bem uma com a outra. Eu acho que há espaço para tudo. É a mesma coisa que ir ao cinema, ir à praia com os amigos, ouvir música ou ir a um concerto. Eu acho que tudo são formas de lazer e hoje em dia as pessoas já não precisam de colocar dentro de caixinhas e dizerem que eu só jogo jogos de tabuleiro, eu só jogo jogos de vídeo, eu só vou a concertos. As pessoas podem fazer tudo. E escolhem muito fazer tudo. Aquelas que gostam de jogos eletrónicos ou não, vão à procura deles e tentam procurar o tipo de jogo que gostam mais. Também é uma daquelas coisas que a DeVid procura sempre no seu catalão. ter uma oferta o mais elástica possível. Desde o jogo que passamos a jogar rapidamente ao fim de 5 minutos e demora pouco tempo, porque podemos não ter muito tempo para o explorar, como aquele jogo que só precisa demora 4 ou 5 horas, não é? Por isso, entre uma coisa e a outra, nós temos uma grande seleção de jogos que quase dá para dizer. Escolher o jogo, ao contrário do que é. Quantas pessoas é que vão jogar? Quanto tempo é que tens para jogar? Quanto tempo é que tens para aprender? E eu digo qual é o jogo que eu te vou dar para a mão para ocupar-se do bloco. No final podes dar essas sugestões? No final da entrevista podes dar-se umas sugestões exatamente nesse sentido? Claro, claro, com certeza. Claro, com certeza. É muito hábito nosso até, inclusive, as pessoas dizerem um jogo para duas pessoas ou para três pessoas que não demoram muito tempo e que prestes as idades. Muitas vezes perguntam-nos essas questões. Exato. E tu já experimentaste esses catans, esses carcassones em computador, em consola? Se já experimentaste e quais são as grandes diferenças? Consola não, sim, em plataformas digitais, sim. É diferente, obviamente. Não tem... Inclusive, nestes últimos dois anos de pandemia, falámos com muitas pessoas acerca disso. Inclusive, organizámos torneios online dentro de algumas plataformas digitais. e que aquelas pessoas que já tinham o jogo físico e que têm a forma de comparar uma situação e outra, obviamente, dizem que não se compara. É muito mais divertido estar a jogar com outras pessoas, mesmo pessoas que acabaram de conhecer, às vezes numa convenção ou num evento, do que estar a jogar online. Porque jogar online, se estamos a jogar contra o computador, não é? Realmente é muito limitativo. De jogar com outras pessoas, dá um pouco mais de sabor, sem dúvida alguma, mas depende, depois, de envolvência. Por exemplo, se estamos a apoiar com o Discord, onde conseguimos ouvir ou de comunicar com os outros jogadores, ou não. Mas todas elas, acho que é unânime, dizem que não é a mesma coisa, não sabem a mesma coisa e estavam desejosos que as coisas abrissem mais para realmente retornarem a poder jogar umas com as outras. Claro. Porque a experiência, por exemplo, no Catan, um exemplo muito simples, no Catan, a parte da negociação perde-se muito porque é a interação que tu tens com os outros jogadores que traz o sabor todo àquele jogo específico. O jogo que vamos fazer a seguir, vão surgir situações diferentes, não é? Porque é um jogo que nunca tens um jogo igual, é praticamente impossível termos um jogo igual. E as situações que vão surgir durante o jogo vão criar situações, que às vezes até cómicas, não é? E que vão dar esse sabor e vão tornar aquele jogo especial e único para ti, para quem tu estás a jogar. Claro. E isso é uma experiência. E através de um computador, essa experiência fica muito reduzida. Não é? Porque, à partida, o modelo do jogo não foi criado para ser um jogo digital. Foi criado para ser um jogo físico para que, com a interação, então perde-se bastante. E já que falaste no Discord, deixa-me lembrar ao pessoal que o Central Commons também já tem um servidor de Discord. É só procurarem na vossa aplicação. Sigam também as nossas redes sociais, no Instagram, o YouTube e o Facebook e o Twitter. Aqui no YouTube, quem estiver a ver o vídeo no YouTube, por favor, coloquem o vosso gosto. E quem não for subscrito, faz favor de subscrever o canal e de ligar o sininho para saberem sempre quando há novos vídeos e novos diretos. Sigam também o nosso site em centralocomens.com. E o Google News, basta ir a Google News, procurar por Central Commons, façam-se seguir também. E já sabem também que a Devir também está nas redes sociais. Rodolfo, tens de me ajudar aqui. É Instagram, está no Twitter, está no Facebook. E está no YouTube também, não é? Contigo aí com grandes dicas sobre os grandes jogos tabuleiro que podem encontrar no catálogo da Devir. E, portanto, é só procurar também pelas redes sociais aqui da Devir. Eu tinha aqui outra pergunta sobre, já que está a emoção a falar também do Catan e do Carcassonne, que são, obviamente, aqueles jogos mais populares. Já agora, tens noção de quantos jogos destes já se venderam em Portugal? O número não. Já falamos disso. Já numa convenção de vendas do grupo, já se falou disso, enquanto vendas globais e tudo mais. E, realmente, era um número bastante simpático. e muito curioso, porque, para já, são jogos clássicos que fazem falta em qualquer partilheira. E o facto de serem construídos como jogos de tabuleiro modernos fazem com que eles fiquem mesmo em temporais. Já não é aquele tipo de jogo que antigamente se chama, que ainda se chama de clássico, mas que as pessoas, a meio do jogo, ficam irritadas porque são postas fora do jogo e depois têm que ficar os outros a ver os dar. Ou, então, é daqueles jogos que duram e duram e duram e que nunca mais sabemos quando é que ele vai acabar porque está empatado. Ou, então, há jogos... Estás a falar de jogos como um monopólio. Por exemplo? Eu acho que eu conheço mais pessoas que não acabaram o jogo porque se irritaram, não é? E com o jogo do que aquelas que realmente efetivamente terminaram. Sim. E aqui o que acontece é... Os jogos de tabuleiro modernos não estão ligados à questão da sorte, não é? Apenas dos dados. São jogos que estão muito ligados à questão da estratégia. São jogos muito modulares. Isto é, por exemplo, já que conheço o Carcaçón, sabes aquilo que estou a falar, que é não temos um tabuleiro fixo. A partir do momento em que não temos um tabuleiro fixo e que vamos construindo o jogo, nunca vais ter um jogo igual cada vez que vais jogar. Isto é extraordinário, não é? Cada vez que vais jogar não estás à espera de ter exatamente a mesma experiência. Vais ter sempre uma experiência diferente e se jogares com pessoas diferentes ainda essas probabilidades aumentam. Mesma coisa com o Catan, tem um tabuleiro modular. Quer dizer que cada vez que vais criar a ilha de Catan, estás a criar variáveis em cima de variáveis que fazem com que o jogo nunca fique igual e isso torna o jogo sempre muito fresco. Eu acho que são esses pormenores que tornam pontos de êxito para estes jogos. Há muitos jogos que repetem as mecânicas e há jogos que, através do Catan e do Carcaçón, foram até buscar algumas mecânicas e que introduziram como misturaram com outras mecânicas e tornam um jogo novo. É um jogo inclusivo, são jogos inclusivos. Ninguém fica de fora, as pessoas jogam até o fim, batalham até o fim, não é? Qualquer um pode jogar e ganhar. Também é interessante. E é daquelas situações que nós fazemos muitas demonstrações dos nossos jogos, inclusive aos torneios, e nós vimos que é uma das coisas que nós gostamos muito de ver, que é os jogos são inclusivos. Qualquer pessoa pode agarrar num jogo de tabuleiro e jogá-lo. E a questão da idade não é um fator de exclusão, porque já chegámos a ver três gerações a jogar o mesmo jogo e quem ganhou o jogo foi a pessoa mais velha. Por isso, não venham dizer que se são só jovens ou têm muito mais experiência de ir. É realmente uma questão de foco e de estratégia e de ter atenção naquilo que se está a fazer e realmente os jogos são divertidos por causa disso, porque conseguimos pôr avós, mães, netos a jogar. E achas que está a entrar muita malta nova para o universo dos jogos de tabuleiro? Malta nova isto é assim dos 12 anos para cima, por exemplo? Sim, sim. Ainda há relativamente pouco tempo tivemos na Comic Con e a nossa média de idades era adolescente. Não era adultos da nossa idade ou uma coisa assim do género que estavam a experimentar os nossos jogos. Também tínhamos, obviamente, e famílias completas, mas vemos que é uma camada jovem, é uma geração jovem que gosta de jogar os jogos de tabuleiro porque lá está. É uma atividade que pode fazer com os amigos, pode levar para qualquer lado. e que nesta pandemia também nos apercebemos que ajudava as pessoas a afastarem-se um bocadinho dos ecrãs e a divertirem-se fora do ecrã. Porque estando em casa ou trabalhávamos com o computador, ou ouvíamos televisão, ou ouvíamos qualquer coisa no telemóvel e chegávamos com um ponto que acho que houve um ponto de saturação para as pessoas. E foi aí que também as pessoas começaram cada vez mais a olhar também outra vez para os jogos de tabuleiro e arranjarem e verem num jogo de tabuleiro uma forma divertida de estarem juntas em casa e comunicarem através da diversão. Isso é super importante nos nossos jogos. Da tua experiência, as pessoas gostam mais de jogos com novas e diferentes formas de jogar ou achas que preferem jogos que se mantêm fiéis a uma fórmula já conhecida? Nós às vezes só temos muitos paralelos à questão com o mercado da literatura. E da mesma forma como há quem gosta daquela literatura light e gosta sempre de retornar sempre aos mesmos escritores ou escritoras, ou gosta mais ou menos dos mesmos temas, os jogos de tabuleiro acabam por seguir quase a mesma tendência. Temos pessoas que gostam sempre dos mesmos géneros de mecânicas ou pelo menos de género de dificuldade. E há pessoas que realmente maravilham-se sempre com... Quando são jogadores com uma mecânica diferente, muito difícil, aquela coisa que realmente puxa por elas e se torna um desafio e que realmente é surpreendente porque ainda ninguém se tinha lembrado de fazer aquela conjugação. Daí que continuamos a vender os jogos mais clássicos e que já temos no nosso catálogo há muito tempo, como depois as novidades, quando são fortes, são fortes e se nota-se logo nos primeiros dias em que eles estão nas prateleiras. Por isso, eu acho que é difícil responder a essa pergunta. Eu acho que é mesmo... Depende sempre da pessoa em si. Eu, por exemplo, pessoalmente gosto muito de jogos de tabuleiro familiares. Porquê? É com a família que eu jogo. É com esse patamar de jogadores que eu jogo. Enquanto que, às vezes, quando não temos muitas pessoas para jogar em casa ou que gostem daquele tipo de jogo, procuramos ir para um clube de jogos ou a uma convenção ou uma coisa assim do género, ou jogar com amigos que gostem desse género de jogos. Por isso, eu acho que as duas situações são bastante válidas no sentido em que, tal como a literatura, continua-se a vender os charmagos, mas volta ou não volta temos um Dan Brown e coisas assim do género. Exato. E quais foram os jogos mais vendidos em 2021? Alguma novidade que tenha subsaído? Ou foram até mais os clássicos, outra vez que voltaram a vender? Como é que correu o ano? O ano correu bem. O ano correu muito bem. Inclusive, não só o ano passado, mas o ano anterior também, 2020, foi sorprendente para todos porque lá está a tal situação que nós estávamos a falar. As pessoas estavam confinadas, queriam entreter-se. Chega uma altura em que o streaming já se viu tudo aquilo que tinha a ver e coisas do género. E então as pessoas voltaram-se também para os jogos de tabuleiro e para atividades que podiam fazer em casa. E, sem dúvida, os clássicos funcionaram muito bem. O cartão, o carcaçom, o código secreto, coisas assim do género. Mas as novidades, tivemos novidades muito fortes nos últimos anos, principalmente no último ano. Tivemos novidades muito interessantes, muito fortes. Até coisas diferentes como, por exemplo, os lançamentos do Catan Plus, que era um Catan que trazia mais componentes, mais expansões, um mapa exclusivo com o mapa de Portugal para jogar. E então, eu diria que foi um misto. Eu acho que os clássicos venderam-se sempre muito bem e continuam-se a vender muito bem. Mas houve algumas novidades que realmente dispararam e que foi uma brutalidade. Mas, chega, consegues dar algum título, dar algum jogo que tenha sido mais sobre saída ou baixo que um jogo de 2021? Alguma novidade que tenha vendido mais? Por exemplo, o Macecape vem-me logo à cabeça, que são os jogos que até são editados por nós, que foi uma aposta nossa, que são jogos solitários. Sim. Nós lançámos dois e este ano vamos lançar outros dois. e ficámos muito surpreendidos pela perspectiva com os resultados. Eu acho que estávamos à espera de um bom resultado, mas ultrapassou as nossas expectativas. Eu acho que lá está. A tendência do mercado foi procurar também jogos que pudessem ter uma versão solitária ou jogos só para duas pessoas, que é uma tendência também muito procurada nos últimos anos, porque nem sempre conseguimos arranjar um grupo para jogar, mas temos a vontade de jogar aí mesmo. Então, no caso, por exemplo, é uma série de puzzles que vem dentro de uma caixinha pequenina e que é um jogo solitário de seguir o nosso caminho, uma folha que dobra e desdobra e encontrar o nosso puzzle, o nosso caminho até o final e pelo meio de completar alguns objetivos. e o que aconteceu foi o nosso diretor de marketing do grupo chegava a dizer, bom, ou vamos vender um ou vamos vender um milhão. E realmente ficámos surpreendidos com o resultado porque ultrapassou bastante as nossas expectativas. Isto também, confinamentos, não podíamos ir a casa uns dos outros, ou é mais difícil, ou uns têm medo e tal, e se calhar também nesse sentido soltou bem, não é? Sim. Esse tipo de jogos para dois ou para uma pessoa. Sim, sim, sim. Houve muito mais procura para jogos para um ou duas pessoas. Portanto, achas que a pandemia acabou por afetar o mercado de jogos tabuleiros, certo? Ah, sim, sim, sim. Não afetou de uma forma negativa e ajudou muito lá. E não disse isso, ou se calhar até ajudou neste caso. Eu acho que deu assim um empurrão para as pessoas também tomarem atenção. A dever, nesse caso, neste sentido, direcionou muitos esforços de comunicação para o digital, visto que tudo que era de eventos físicos foram cancelados. Então, direcionámos muito a nossa atenção para a comunicação, para a partilha digital e... E a venda online também, não é? E a venda online também, claro. Os nossos parceiros, por acaso, felizmente, conseguiram-se adaptar rapidamente. Eu acho que nisso houve um esforço coletivo. Mas, através do site da TV também se pode comprar. Também tem que haver de compras, pode-se comprar. E também repararam que houve uma subida nestes anos de pandemia, através do site da TV. Sim, sim. Eu acho que, principalmente, eu acho que a loja serve para também chegar às pessoas que não estão tão perto dos polos principais, um Porto, uma Lisboa e coisas assim do género, e que não têm tantas opções de lojas, ou mesmo lojas locais, e então acabam por ser uma boa forma de conseguir chegar ao nosso catálogo. Que, no fundo, é mais esse tipo de serviço que nós fazemos do que, propriamente, uma venda muito agressiva. Falaste-te daquele jogo que vendia um ou vendeu um milhão, pelos vistos vendeu um milhão, entre aspas, não é? Vendeu bem. Mas, se calhar, há aqueles jogos bons. Mas, se calhar, há aqueles jogos bons que acabam por correr um bocadinho mal, não é? E houve algum, é assim, mais recente, que tinha umas grandes expectativas e acabou por ter um nível de vendas baixo? Eu acho que não tivemos jogos que tenham vendido mal. Eu acho que temos jogos, se calhar, que ainda não chegaram à expectativa que nós tínhamos dentro do nosso mercado. Enquanto, por exemplo, em Espanha, vendeu muito bem e está a acompanhar a expectativa inicial, no nosso mercado, vendeu, mas ainda não atingiu a nossa expectativa. Que quer dizer que não posso dizer que tenha vendido mal. Não atingiu, foi a nossa expectativa, porque o nosso mercado é muito diferente, por exemplo, do de Espanha, ou do de Itália também, onde também estamos presentes. Enquanto, por exemplo, o nosso mercado está mais concentrado no mass market, não é? Nas grandes superfícies, nos centros comerciais, essas coisas assim do género. E temos muito poucas lojas de rua, muito poucas lojas core, a vender jogos de tabuleiro. Em Espanha é exatamente o oposto. Existem, obviamente, também mass market, mas o maior, o bulk, não é, das vendas, é feita nas lojas core, nas lojas de rua. Isso é o que eles chamam de rogaterias. Então, isso faz muita diferença na própria perceção do jogo e a forma como ela é aceita. Aqui, eu acho que, a médio e longo prazo, há alguns títulos que vão, então, as pessoas vão perceber o potencial e vão, então, vamos chegar, então, à expectativa que nós tínhamos inicial para a venda daquele ou de outro título específico. Pois. Já falaste aqui na parte dos eventos e da presença e do público jovem que tem aparecido. A Devir costuma estar presente em vários eventos. Agora, infelizmente, com a pandemia, eles foram reduzidos ou foram quase todos cortados. Mas qual é a importância da vossa presença física, isto é, com o banco mesmo de vir e estarem lá, e estás lá, e estás lá, tu costumas estar lá também, tu, até na banca, e és o público falar convosco e poderem experimentar os jogos in loco. Qual é a importância desse aspecto? Eu acho que é muito interessante e é muito importante. Por exemplo, o meu colega, o Ricardo, que faz os tutoriais do nosso canal do YouTube, muitas das vezes é abordado dizer, ah, eu vi o seu canal, eu vi o seu tutorial e eu aprendi a jogar aquele ou outro jogo consigo e, obrigado, deu-me de jeito. Então, já tivemos muitas interesses dessas, muito engraçadas. Às vezes, como eu e ele até somos parecidos, às vezes trocamos as voltas e confundem-nos. Também acontece. E o Ricardo também costuma estar nos stands, não é? Sim, sim, sim. E tu também, não é? Sim, sim, sim. Na parte das demonstrações, o Ricardo realmente faz mais, é o ponto de lança, digamos assim, da empresa. E, então, a importância, é bastante importante porque, para já, são os jogos que são analógicos, são jogos físicos, são jogos que as pessoas querem experimentar e têm que experimentar para perceberem também, afinal de contas, o porquê de ser tão interessante, o porquê de se falar do Catan, o porquê de se falar do Código Secreto e por aí adiante. Ao experimentarem, faz logo o clico. As pessoas percebem essa situação e percebem, ok, era este o mistério, já percebi porquê que, então, isto é divertido, já percebi porquê que há tantos jogos e há tanta procura e tanta oferta. E é exatamente isso que nós, quando vamos aos eventos, queremos apresentar, queremos oferecer às pessoas, que é a experiência do jogo tabuleiro. Elas perceberem o que é que é o jogo tabuleiro moderno, quais são os nossos produtos, obviamente. A questão das vendas, às vezes, não fica em segundo lugar, exatamente porque depois nós estamos bem distribuídos geograficamente, os nossos produtos estão bem distribuídos pelos nossos parceiros. E, então, mesmo que a compra não seja uma compra de impulso, logo no local, mais cedo ou mais tarde, elas vão fazer parte dos nossos produtos, da nossa família de vir. Por isso, o mais importante para nós é, sim, para as pessoas a jogar, para elas se perceberem. E depois existe mais ou menos, assim, de forma muito superficial, pode-se parar em dois tipos de visitantes, aquelas pessoas que nunca jogaram, ou que jogaram muito pouco no jogo e têm mais curiosidade, e aquelas pessoas que vão à procura das novidades. E que aí, já temos aquela pessoa que já nos comprou jogos, se calhar até já nos conheceu num outro evento, já foi visitar as nossas redes sociais, já as oferiu das nossas ferramentas para aprender a jogar, e vai lá, especificamente, à procura da novidade, da última coisa que saiu, do último jogo que nós estamos a comunicar. E vocês fazem alguns lançamentos exclusivos para os maiores eventos, por exemplo? Já fizeram isso? Geralmente, na parte da banda desenhada, há muito, quando há um evento grande de banda desenhada, há muitos editores que, às vezes, fazem lá um lançamento de propósito para o evento, ou um pré-lançamento. Eu queria saber se também isso existe aí na parte dos jogos tabuleiro. Eu acho que, cá em Portugal, eu acho que ainda não temos essa massa preparada. Eu acho que, com certeza, que se fizéssemos um lançamento, um jogo, num evento de massas, mas íamos ter algum resultado. Já chegámos a fazer coisas em pequena escala, dentro dos eventos, tipo, ok, isto é o fim de semana de pré-lançamento, uma coisa assim do género, mas nada que, em grande, como, por exemplo, da questão das bandas desenhadas, ou de outras situações. Isto cá em Portugal, por exemplo, enquanto devir, enquanto grupo, ainda o ano passado, em outubro, nós estivemos em Essen, na Alemanha, que é uma das maiores, se não a maior feira de jogos tabuleiro do mundo, e tivemos lá com alguns lançamentos, inclusive um título que ainda vamos lançar cá em Portugal, que chama-se Bitoku, que quer dizer virtude em japonês. E foi um sucesso estrondoso, na feira, estrondoso. Tínhamos pessoas a fazer uma fila enorme para comprar o jogo, para conhecer o jogo, para experimentarem o jogo também. Também tínhamos uma zona de demonstrações. O jogo teve no número um do Hotness, na hotlist do Board Game Geek. Toda a gente queria experimentar o jogo e levar o jogo para casa. E foi, não só esse, mas, por exemplo, o Luna Capital, também foi um outro título que acabou por, portanto, também esgotar. Tivemos alguns títulos, realmente, que conseguimos criar um hype muito interessante em relação a estes lançamentos, e que quando lançámos no sítio certo, que é uma das maiores feiras do mundo de jogos tabuleiro, deu resultado. Mas isso lá está. É uma combinação entre aquilo que vais apresentar, o sítio onde vais apresentar, e as pessoas que visitam o local. Pois, e achas que, quando há nesses locais, e há o impacto que tu vês aí nos jogadores, achas que consegues angariar mesmo novos jogadores que não tinham os pendentes? Ou seja, se calhar amigos que vão ver o vosso stand, ou seja, fãs que já são jogadores, trazem amigos que não são jogadores, e vocês conseguem, de alguma forma, entusiasmá-los de forma que também comecem a jogar? Ou aparecem mesmo, assim, do nada, pessoas que nunca jogaram e querem experimentar um jogo de tabuleiro? Porque estávamos aqui a falar de jogadores que querem experimentar coisas novas, ou não sei o quê, mas se aparecem mesmo pessoas do nada, do zero, assim, de paraquedas, nunca jogaram um jogo de tabuleiro, a não ser o Monopólio. Ok? E vão agora a um site da Vir e vão experimentar o Carcassonne, ou o K-Tec, que são aquelas mais fáceis, se calhar, e achas que há o impacto necessário para eles depois pegarem e começarem uma vida também como jogador de jogos de tabuleiro? Já, já. Inclusive, temos muitos exemplos disso. Dentro dos eventos, por exemplo, eventos de demonstrações. Não necessariamente dentro de um evento, como por exemplo o Iberanimo, Comic Con, coisas assim do género, mas eventos de demonstrações que nós fazemos, em que as pessoas estão a visitar um centro comercial, e nós estamos lá a fazer umas demonstrações, e que quase que arrastadas, às vezes pelos mais pequenos, ou porque não estão a fazer tempo para fazer qualquer coisa, vão experimentar o jogo. E eu adoro aquela frase, uma das frases que mais me ficam na memória é eu não tenho muito tempo. Um casal com um filho dizia, eu não tenho muito tempo. E assim, isso não vai demorar nada. Mais de uma hora. Depois ainda estavam a jogar. E depois de acabarem aquele jogo, disseram, então, e o que é que têm aí mais? Então, saltaram para outra mesa para jogar outra coisa. E quando foram a ver, olharam para o relógio e disseram, ah, isso já devíamos ter ido almoçar. E então, é dos exemplos perfeitos, e que repetem muitas vezes nas nossas ações, que é as pessoas que acham que vão só lá, ok, o homem está-me a tentar vender qualquer coisa, alguma coisa qualquer, e então experimentam o jogo, e ficam entusiasmados, e continuam a jogar, e depois, então e aquele ali é sobre o quê? E depois saltam para a outra mesa, ou vamos buscar mais um jogo para a mesa, e quando vão a ver, ficaram lá, meia hora, uma hora, e deslumbrados com tudo aquilo. E que muitos deles, às vezes, cruzam-se depois connosco, porque vão a uma loja de um parceiro, local, e dizem assim, já o tenho aqui, já com o saquinho, mostrando o saquinho, já o tenho aqui, já o tenho aqui, já vou por toda a gente lá em casa a jogar. E isso é a melhor forma de servir um comprador, um cliente, é ele ficar satisfeito com o produto, não é? Não se sentir defraudado, não ser aquela situação de que vai comprar o jogo porque foi impingido, e depois leva para casa e fica para lá, encostado a um canto, ao contrário, que é, experimentou o jogo, gostou do produto, leva-o para casa, vai para a porta da gente a jogar, porque aquilo que sentiu, a experiência que teve, quer partilhar com outros. E isso é um jogo tabuleiro, moderno, que é, a experiência para mim foi boa, e é aquilo que acontece, como quase todas as coisas de lazer que nós temos, não é? Experimentei um restaurante, gostei muito, fui ver um filme, gostei bastante de como é que terminou, e tudo mais, e então, regra geral, as pessoas querem partilhar com os outros essa experiência que tiveram positiva e que custaram, não é? Partilhar alegria. Claro. E é isso que os jogos tabuleiros, por outras pessoas a jogar, e os amigos a jogar, ou levá-los a uma convenção, ou demonstrações, a um evento, passa muito por aí. É apresentar aos outros, sejam família ou não, aquilo que me divertiu a mim, é capaz de divertir a ti também. E então, por isso mesmo, a comunidade de jogos tabuleiro está a crescer, crescer, crescer. Eu, por acaso, tive uma experiência também não há muito tempo, foi com o jogo da concorrência, eu nem sei quem é que distribuiu em Portugal, e eu fui assim um bocadinho desiludido com a questão dos materiais usados. As peças em plástico eram fleiras, o tabuleiro era um bocadinho fraquinho, achas que a qualidade do material físico de um jogo pode influenciar também, ou seja, eu joguei duas vezes e não voltei a pegar mais no jogo, pronto, basicamente foi isso. Duas ou três vezes, eu joguei quando li as instruções, eu joguei com o filho, e depois não joguei mais. E realmente isso influenciou-me, eu não sei se é uma coisa normal, e disse noutras pessoas, se foi só em mim, mas o jogo, posso revelar que foi o Stratigal, não sei se conheces, e eu fiquei assim um bocadinho desiludido. O jogo também não é assim, grande coisa, não é um jogaço, mas também os materiais em si foram assim um bocadinho aquela coisa que me desiludiu e nunca mais peguei no jogo. Achas que isso pode influenciar também? Pode, de certeza. Hoje em dia, eu acho que os clientes sempre foram exigentes. Eu acho que sempre procuraram qualidade, um bom preço, isso sempre foi desde o início dos tempos, obviamente. Mas acho que hoje em dia ainda tem ainda mais atenção com a qualidade do produto, com a qualidade do preço do produto, e até uma outra situação também que é a questão de se é um produto sustentável. Até mesmo essa questão hoje é pensada e colocada quando se está a comprar um produto. Sim. E aqui nós temos muita vantagem sobre, por exemplo, os produtos de tecnologia. Efetivamente, um jogo de tabuleiro é um jogo sempre mais verde, não é? É um produto mais verde do que qualquer coisa de tecnologia, qualquer ela que seja, porque nunca vai fazer lixo eletrónico. Um Catan com 25 anos vai funcionar durante mais de 25 anos. E não precisa de pilhas, nem de terra ligada à eletricidade, nem baterias, nem nada. Não, não precisa disso, ninguém lhe vai roubar os cookies ou os dados, os metadados. Os dados podem ser perdidos debaixo dos móveis, mas isso é outra coisa. E depois ser aspirado, e ser aspirado... Exatamente, isso já aconteceu. Mas os dados foram processados, claro. Sim, sim, mas já aconteceu no nosso serviço de apoio ao cliente. Apanhámos muitas situações dessas, tipo, depois do último, essa foi uma das últimas que eu me lembro, que depois de uma jogatana e depois de uma limpeza de uma faixina doméstica, apercebemos que uma aldeia azul e uma aldeia laranja de Catan desapareceram. Podem-nos ajudar e nós lá enviamos os componentes, somos sensíveis a essa situação. Portanto, vocês podem também ter esse serviço de, olha, faltam-me aqui umas peixes aqui, será que conseguem? É possível, sim, sim, sim. É? Contactam através do e-mail ou através do site? Como é que as pessoas podem fazer isso? Através do nosso e-mail, através das nossas redes sociais. É muito fácil de nos encontrarmos. É bom servir também. Na parte de trás das caixas tem lá sempre o nosso contacto também, por isso muitas das pessoas utilizam esse contacto. E sempre possível, obviamente, damos sempre um bom apoio ao cliente para resolver a questão de uma substituição, de uma peça que se perdeu, ou que se estragou, alguma coisa assim do género, ou até mesmo uma impressão, que às vezes essa parte ainda é feita por máquinas, não é as impressões de jogos. Um molde que ficou estragado, alguma coisa qualquer, pode acontecer. Não é muito regular, mas pode acontecer. Nós estamos cá para resolver isso. O interessante é que, como estávamos a falar da questão da qualidade dos produtos, é uma coisa que nós temos sempre muita atenção e era por isso que eu estava a falar do que ser um produto mais verde. É uma questão que nós temos muita atenção. Os jogos tabuleiros são feitos de matérias totalmente recicláveis. O interessante é que um jogo pode durar a minha vida inteira. Por isso, à exceção do shrink exterior, que serve para proteger o selo de qualidade do produto, e mesmo assim já alguns jogos vêm só apenas com aqueles autocontocinos, não há desperdício. E tudo o que... As formas onde tem que fazer o handpunch das peças podem ser recicladas porque são de cartão. Por isso, é um produto muito verde nesse sentido e que tem que estar associado à qualidade. Porque se um jogo de tabuleiro não tiver qualidade, se as peças sejam elas de cartão, sejam elas de madeira, sejam de plástico, não tiverem qualidade, isso obviamente vai-se refletir na satisfação do cliente. Isso faz todo o sentido. Uma das coisas que eu... Visto que nós agora também, a Madvir, começámos nos últimos anos de uma forma mais estruturada, regular, a lançar títulos próprios. Uma coisa que nós tivemos muita intenção, o nosso publisher teve muita intenção, que é o espaço parteleira e não vender ar. Aquela questão de às vezes... Uma caixa muito grande. E depois tem lá a meio de sete pecinhas no meio que andam a jogar de um lado para o outro. Sempre fez muita confusão. E qualquer jogador faz confusão, não é? Sim, sim. E depois abrimos a caixa e... Ar. Então, uma das coisas que nós evitamos nas nossas produções é exatamente a questão do bar. Ao ponto de... O título que estávamos a falar há pouco, que é o Bitoco, peça três quilos. E é uma caixa também que nunca a tem. É uma caixa... Tem muitos, muitos componentes. Sim. Para mais especialistas, não é para pessoas mais... Board games, assim, um pouco mais pesados. Mas é um jogo que não tem ar lá dentro. Então, temos que arrumar muito bem as coisinhas porque não vem ar dentro da caixa. Todos os nossos jogos têm essa tendência de ter que arrumar tudo muito bem dentro da caixa porque o espaço de partilheira depois começa a faltar, não é? Claro. Aliás, eu... Pronto. Eu tenho esse problema com os livros. Com os livros, exatamente. Tenho muito problema com esses livros. Exatamente. Não gostava de ler. Tenho menos, mas já começo a ter alguns e também começo a ter esse problema que realmente é onde é que eu vou colocar. A minha casa não fica. Exatamente. E até mesmo depois... Isso depois do que flete-se é uma bola de neve. Se tivermos um jogo que não tem ar, ocupamento de espaço. Ocupamento de espaço. Ocupamento de espaço de transporte. Ocupamento de transporte quer dizer que podemos fazer da fábrica até aos nossos armazéns uma carga maior com um volume menor. e tudo isso reduz a pegada ecológica dos jogos de tabuleiro. Ajuda-nos a ter uma visão do nosso negócio que é mais responsável até mesmo para o ambiente. E isso é muito importante para nós. Já que temos produtos que podem ser mais amigos do ambiente do que outro tipo de opções, não é? Então, vamos fazer todos os esforços para realmente conseguir ainda melhorar esses processos até ao ponto de, a pegada ecológica do jogo, ser o mais reduzido possível. Eu reparei que quando comprei o Carcaçona agora no Natal, reparei que vocês tinham instruções em português e em português do Brasil e em português de Portugal. Até que ponto quando vocês querem adquirir os direitos de distribuição estão totalmente dependentes da TV Brasil ou não? Ou também têm alguma autonomia cá em Portugal? Como é que isso funciona? Totalmente dependentes não estamos. Felizmente, o nosso mercado já cresceu o suficiente para termos, acrescentarmos ou quando estamos a fazer uma tiragem do jogo, acrescentarmos bastante mais-valia, não é, a quantidade à tiragem. Há jogos que obviamente têm mais tendência para serem mais para o Brasil por causa até mesmo do, lá está, as diferenças de mercado têm do nosso porque o mercado deles, por exemplo, está muito ligado ao RPG, está muito ligado aos jogos mais complexos e os jogos familiares não têm assim tanta expressão como gostaríamos de ter mas, lá está, é uma tendência que está a evoluir também porque está a acompanhar a tendência geral do mercado basicamente em termos mundiais. Por isso, não estamos totalmente dependentes mas auxiliamos um ao outro porque se calhar existem tiragens que seriam impossíveis só para o Brasil e outras que seriam impossíveis só para Portugal. Então, o facto, por exemplo, do Carcassonne ser um jogo que não tem dependência de língua, não é, o jogo inteiro não tem texto, não há cartas com texto, não é nada disso. Exato. Pode-se fazer, acrescentando mais um livro de regras, pode-se fazer uma edição conjunta e assim baixar, lá está, baixar os custos de transporte, baixar os custos do jogo em si, não é, e fazer com que o jogo não seja tão caro como se calhar se fosse apenas um dos países a tirá-lo, não é, a edita-lo. Sim. Nesse sentido, há mais cooperação e ajuda do que dependência de um país ou do outro. Inclusive, eu acho que desde que começámos a coordenar mais essas tiragens, conseguimos, tanto um país como outros, conseguir ter mais títulos publicados, mais títulos editados e que nos ajuda bastante. No caso, por exemplo, dos jogos próprios que nós temos, como a tiragem é uma tiragem quase, quase todas as edições única, isso também nos ajuda bastante. Termos um jogo que tem, que dá para Portugal, Brasil e Itália, por exemplo, ajuda, porque conseguimos ter uma tiragem melhor, baixar os custos e depois também no custo final para os clientes, não é? Também vai se refletir e faz com que os jogos não tenham preços exorbitantes do que se fosse só apenas um país a produzir. Claro, claro. Estava aqui a mostrar, para quem está a ver no YouTube, estou aqui a mostrar o site da Devir, aqui alguns dos jogos disponíveis no site da Devir. eu queria saber se podias era adiantar alguma coisa para este ano, se há alguma coisa que vai sair e que já possas nos confidenciar ou assim? Sim, há algumas coisas que inclusive até já anunciámos no Devir News, no nosso noticiário, digamos assim, do YouTube que nós fizemos em dezembro. Sim. o Bitoku é um deles que vamos lançar, que é realmente um jogo que deu muito a falar no final do ano passado. O Paleo é um jogo cooperativo que também está na calha para sair este ano. Vamos ter mais uma expansão de Catan, daquelas expansões grandes. Existem algumas coisas que ainda não podemos falar assim, muito claro, mas vamos ter mais experiências dos exits, dos jogos de Escape Room, que também são jogos extraordinários numa linha brutal. Vamos ter também mais Macecape, mais experiências de Macecape, estas experiências de puzzle solitário. Sim, está aqui, posso mostrar aqui pelo menos. E então, vamos ter assim algumas coisinhas que não sei se ainda posso já falar de tudo, mas este ano vamos ter uma família de produtos, vamos lançar uma nova família de produtos muito interessante, que são os de Viro Pocket. São basicamente jogos pequenos, um preço muito acessível, normalmente são jogos de cartas, e que vão ser surpreendentes. Um desses títulos é o Walkie Talkie, que é um jogo, eu diria que dá para, aprende-se em dois minutos e joga-se em dois minutos. É um jogo cooperativo, ainda há pouco tempo tivemos a experimentá-lo no escritório, e é o tipo, aquilo que quando nos estavam a falar, da primeira vez que estávamos a falar do jogo, nos estavam a apresentar o projeto, não percebemos até realmente experimental, que é mais divertido jogar o jogo e rápido jogar o jogo, logo, do que estás a explicar o conceito do jogo. Quando temos o jogo na mão e lemos as regras, ensinamos o jogo, é muito rápido e quando jogamos logo a seguir, já percebemos o jogo automaticamente é para toda a gente começar a jogar e para outros a jogar. Vai ser um, eu acho que vai ser muito divertido, vai ser uma revoluçãozinha. O Walkie Talkie é um dos primeiros pockets que vamos lançar este ano, vamos lançar com outros dois, um chama-se Veggies e outro é o Baltes. Esses vamos falar um pouco mais à frente, agora, vou desenrolar do ano, ainda não queremos desvendar muito mais deles também, mas eu acho que é daqueles jogos que vão ter um potencial extraordinário este ano, não só por ter uma boa qualidade de preço, mas por ser um jogo super divertido e para qualquer pessoa de bem disposta, que é também muito importante. Claro. Um jogo que ainda puxa mais para o familiar, mas para o jogador mais complexo, é um jogo chamado Lacrimosa, que fala um pouco da obra de Mozart, da obra, o Réquium que ele tinha e que não terminou e que o jogador vai ajudar a terminar o jogo, o Réquium. é um jogo mais complexo, é um jogo que vai ter um estilo muito próprio, um design muito próprio e que vai também ser uma das grandes apostas deste ano para dentro de vir. E obviamente existem outras coisas que vão surgindo e que podem ser empurradas mais para a frente ou mais para trás nos trimestres, mas isso aí vamos desvendando, vamos descobrindo. Olha, para finalizar e sim muito rapidamente, quero que faças o teu meu pitch e tenta convencer o pessoal que está aqui a ouvir este podcast e que nunca jogou o jogo de tabuleiro para experimentar, para jogar um jogo, para experimentar e já agora dá aí um ou dois exemplos para os principiantes. Ah, ok. É divertido. Experimentem que é divertido. É daquelas situações que se acham que é o que experimentaram, se acharam que era fácil experimentem o mais complexo, se acharam que é muito difícil experimentem o mais fácil. A variedade de jogos que existem disponíveis no mercado hoje em dia é tão grande e tão vasta que é impossível não se encontrar um jogo que se vai encaixar exatamente naquele grupo de pessoas ou naquele grupo de amigos. Por isso, é uma experiência única, é uma experiência social que não se consegue repetir porque realmente faz sentido de ser com os amigos, com a sua família. Eu acho que é só divertido. eu acho que é exatamente isso. As pessoas divertem-se, convivem e aprendem umas com as outras durante a experiência que é uma das coisas mais divertidas que se pode fazer. sugestões. Uma sociedade que estamos cada vez mais separados pelas tecnologias, não é? Isto é uma boa oportunidade para se voltar a juntar em grupos, famílias, amigos, se juntarem outra vez à volta de uma mesa e jogar um jogo destes, não é? Sim. Com os copos, com os negócios. Com o pai, com o pai. Exatamente, exatamente. Os pockets, lá estão, só para ter uma ideia, por acaso tenho aqui um katan. É um katan-kartas, uma opção muito simplificada do katan. Os pockets vão ser mais ou menos deste tamanho. É um jogo que dá para levar para qualquer lado, nas férias, por dentro da mala, levar para a esplanada, levar para a praia, para qualquer sítio. E a ideia é exatamente isso, é não pensarem que o jogo tabuleiro é uma coisa maçuda, que tem que ter uma mesa muito grande e que tem que ter um milhão de peças. Não, pode-se fazer um jogo com muito poucos componentes, que se aprende rapidamente, que se comece logo a jogar e a diversão começa logo muito cedo. E que seja fácil para qualquer pessoa a jogar, que é muito inclusivo nesse sentido os jogos que nós lançamos. E sem dúvida aquela situação que às vezes falamos e que os pais se questionam, que é precisam comunicar com os minutos ou precisam ter uma atividade que os liga aos miúdos mas não percebem nada com os jogos de consola ou nada de Fortnite ou seja o que for, essas coisas todas que os miúdos hoje em dia jogam e que às vezes há aquele generational gap que se queixam. O jogo tabuleiro é uma boa forma de quebrar esse gap e fazer a ponte entre as gerações. Porque não interessa aqui a questão da idade, obviamente não vamos pôr um jogo que seja muito desfazado, em termos de aí que eles têm sugestões de idade a partir de, não é? Mas o Carcaçón é a partir dos sete anos, não quer dizer que seja um jogo infantil. O Carcaçón é a partir dos dez anos, não quer dizer que seja um jogo só para adolescentes, uma coisa assim do género. Tem a ver com o tipo de dinâmicas e mecânicas que existem que sejam compreensíveis. A partir dentro desses patamares é muito fácil pôr várias gerações à volta da mesa a jogar um jogo de tabuleiro e todos eles divertirem-se, todos eles sentirem-se que fazem parte da ação e todos eles saírem da mesa com uma experiência muito positiva e que se ligaram uns aos outros. Que é exatamente essa situação. As pessoas quererem sentir-se ligadas umas às outras. é difícil hoje em dia arranjar uma ação ou é algo que consiga ser tão transversal para além de um jogo de tabuleiro. Porque muitas das vezes são as pessoas a olharem para a ação e não a fazerem parte da ação. Eu adoro cinema, mas se eu vou ao cinema eu estou sentado a olhar para o ecrã. Eu posso interagir um pouco com as pessoas ao meu lado mas esse cara começa a incomodar toda a gente à minha volta. E então é uma jogar é um ato social extraordinário e que todos nós devemos experimentar na nossa vida. Porque todos nós acabamos por jogar qualquer coisa. Jogar à bola, jogar às cartas, jogar a jogos tradicionais, não é? E às vezes é incrível o quanto as pessoas descobrem e isso vemos, presenciamos muitas vezes ao vivo, o quanto as pessoas descobrem o quanto gostavam de jogar e porque alguma situação de vida ou porque agora tem muito trabalho ou coisa assim para jogar um jogo. Exato. Deve ter 15 minutos e às vezes em vez de ver mais uma série ou ver mais um bocadinho de televisão ou dar a olhar mais um bocadinho para uns quantos se fosse no telemóvel, reúnem a família à volta de uma mesa ou em cima da cama antes de dormir e jogam um jogo rápido e divertido e vão se deitar com um sentimento muito diferente que tinham antes e isso é extraordinário. Pronto, e esta foi mais uma entrevista possível desta vez foi com o Rodolfo Lopes mais um episódio do nosso podcast recordo também que o Central Comics tem outro podcast que é Paranoia Coletiva estão todos ou estão ambos disponíveis no Spotify nas principais apps de podcast também temos a versão em Youtube a versão vídeo que podem ver aqui no nosso canal do Youtube e inscrevam-se e ponham o vosso gosto e já agora coloquem nos comentários quem tem no Youtube coloquem nos comentários que jogos é que gostam de jogar o que é que gostavam de experimentar etc que eu gostava muito de saber isso e o Rodolfo também obviamente também gostava muito de saber a vossa opinião agradeço mais uma vez aqui ao Rodolfo já sabe procurar a devir.pt é o site onde podem ver o catálogo completo da Devir e Rodolfo muito obrigado por esta horinha que despendeste agora aqui comigo e com o público do Central Comics Obrigado e muito sucesso para o catálogo e muito sucesso também para a Devir e por hoje ficamos por aqui e foi a entrevista possível obrigado 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 e muito sucesso e muito sucesso